Em comemoração aos 90 anos do município de Guaíba, a Emater, juntamente com parcerias, realizou uma exposição fotográfica de mulheres que vivem e trabalham no campo. A exposição Juventude Rural, um toque feminino na vida rural, mostra a beleza de jovens que vivem no campo e a diversidade de culturas no município de Guaíba. A paixão pelo campo já está no sangue. Desde criança eu aprendi e sempre gostei. Às vezes a gente busca o gado ou vai no campo só para olhar o gado. O gosto começou quando ainda era criança. Ela começou juntamente com o vô no campo, o vô começou a ensinar a andar a cavalo. E assim ela foi gostando e cada vez mais. Aí começou a fazer concordo de rédea, participa do berço farroupilha e eles foram incentivando. E foi continuando. Para nós é um orgulho, né? Porque os jovens hoje em dia não querem nem saber de um cavalo, não querem saber de nada. E para ela é a melhor coisa do mundo, ela estar num campo ou estar num rodeio participando junto com os amigos dela. Aos 86 anos, o avô segue na lida. De 1930. E continua na lida todo dia? Sempre, sempre. Graças a Deus estou com saúde. Ainda estou cuidando do gado para o filho, que valeu a parte do filho. Ela sempre, desde pequenininha, sempre esteve junto comigo no campo. Ou seja, no campo. Aquela égua gateada mesmo que ela tem, foi eu que dei. Bianca já sabe que quer ser veterinária. Enquanto isso, ela estuda à tarde no ensino médio e é no campo que passa as horas livres. E tem também os cavalos, tipo, não é só no gado. A gente leva para rodeio, faz concurso de rédea e um monte de coisa. Eu faço desde uma cavogada menina que eu fiz, o patrão do CTG quis que eu fizesse. Aí eu fui fazendo, fui fazendo e agora eu faço, participo dos rodeios. As competições já renderam troféus e medalhas para a coleção. Essa medalha foi o primeiro troféu que eu ganhei com concurso de rédea, quando eu era criança. Aí depois veio esse aqui. Esse aqui é agora que eu fiz de concurso de rédea esse ano, no rodeio do Gomes Jardim que teve. E esse aqui foi a classificatória para fercais, que aí eu vou representar a Guaíba no fercais. E aquele ali é de laço de prenda, o primeiro lugar que eu ganhei laçando. É, foi meio sacrificoso para ganhar eles, porque tem no rodeio, não é, não vão para brincar. Tem guria que entra para ganhar mesmo, para mim ter eles é muito bom. Fernanda já estudou e trabalhou na cidade, mas depois de casada, veio morar no campo. Eu já conhecia o meu marido, a gente já tinha namorado quando era adolescente. E aí a gente casou e eles compraram terrinho para cá e a gente veio tentar mais para o interior. É mais puxado, mas não tem ninguém mandando em ti, né? Porque é o teu patrão, tu vai ganhar o que tu, pelo teu trabalho. É outra coisa, não tem aquela barulheira da cidade, é carro, é gente gritando, é bem diferente. Eu gosto, é mais tranquilo. Eu posso ter meus bichos todos soltos, eu gosto disso. A filha Nátaly também gosta. Porque dá para ter bichinho, para brincar, comer fruta e fazer churrasco. Juntamente com a família do marido, eles trabalham especialmente na produção de pêssegos. Como o pêssego dá só no final do ano, tem a manutenção durante o ano, mas só no final do ano, a gente planta verdura, tem os cítricos também que dá na entre safra. Bianca e Fernanda fazem parte de um grupo de meninas que participaram do projeto fotográfico Juventude Rural, um toque feminino na vida rural. A exposição tem por objetivo valorizar a agricultura familiar através de imagens que retratam a beleza de nove jovens agricultoras na rotina rural, mostrando a diversificação de culturas do município. Surgiu uma conversa com um fotógrafo, Valmir Michelon, e nós da EMATER. Aí nós conversamos, ele faz vários trabalhos junto com a EMATER. Surgindo essa ideia, nós conseguimos o apoio da Secretaria de Turismo, junto com as gurias que trabalham no museu, para começar a fazer a exposição. Teve o apoio da Denise Fotos, daí junto nós conseguimos apoio nas lojas locais de Guaíba, para conseguir roupas para elas fazerem as fotos. Nós pegamos gente de bovinocultura de corte, de piscicultura, de hortifruti grangeiro, para mostrar que Guaíba, mesmo próximo de Porto Alegre, existe uma produção agrícola muito grande e que abastece muito o mercado da grande Porto Alegre. E aquilo, mostrar a beleza rural, o toque feminino no meio rural, na vida rural dessas meninas. Porque às vezes elas ficam escondidas trabalhando e não mostram a sua beleza, o que elas têm também, a sua vaidade. Então a gente mostrou elas trabalhando no meio rural e depois elas produzidas. A gente vê no rosto delas, se perguntar para cada uma delas, foi uma coisa diferente. E elas poderem estar sendo valorizadas. Essa exposição é muito importante aqui para o nosso município, porque o meio rural não é tão falado. Mas essas famílias fazem com que a economia do município seja importante também. E nada melhor do que o museu histórico municipal estar nesse projeto. Letícia, que mora no meio rural com os avós há 10 anos, também participou do projeto. Achei bem legal, foi uma coisa divertida e é uma coisa que eu estava pretendendo já fazer há muito tempo. Foi muito bom. Lindo. Mãe e mãe, né? Sempre vai achar lindo, né? Sempre se emociona. Isso. Foi surpresa, né? Porque era tudo mais novinha, assim, eu fiquei meio... Ah, eu já tenho uma filha, o dobro da idade das gurias. Eu fiquei meio... Mas foi legal, foi bem divertido. Principalmente pela tua filha estar participando junto contigo. Nossa, aí já perdi até vergonha. Já perdi, eles deram as suas fotos da gente para a gente e eu já aproveitei. Vou revelar tudo já. Vou botar tudo na parede. Eu vou botar tudo na parede.